Bota na boca, bota na boca, bota na boca É o alace de Cuiabá, o moleque é boladão Na putaria, ela é brava, o moleque é fã de tudo Ei Maria, boquete de parafuso Ei Maria, boquete de parafuso Ela lambuza, ela me chupa, no limite do absurdo Ei Maria, boquete de parafuso Ei Maria, boquete de parafuso Tu conhece ela? Ela é muito brava Tu conhece ela? Ela é muito brava Essa é a Maria, boquete de parafuso 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 Ei Maria, boquete de parafuso Tu conhece ela? Ela é muito brava Tu conhece ela? Ela é muito brava Essa é a Maria, boquete de parafuso Essa é a Maria, boquete de parafuso Não adianta copiar não que essa tá registrada DJ Wallace de Cuiabá lançou mais uma pedrada